Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui, quem fala é o Gudu Sejam bem vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui Um vídeo de Game of Thrones, The Winter is Coming Falando sobre o jogo de browser, o browser game Jogado pelo Firefox, ou pelo Opera Ou até pelo Launcher, que o pessoal da GT Arcade inventou Ou da Zul Bom, hoje nós vamos falar sobre comandantes ou heróis Ou lords até, já está aí na tela alguns comandantes Que nada mais são do que alguns personagens do próprio jogo Como no Game of Thrones existem alguns personagens atípicos Então eles pegaram alguns personagens que tem licença para estar divulgando Como a Sansa Stark, a Família Stark por si só Tem a Arya, tem o Hobb, tem o Jon Snow E aqui falta o Brandon Stark Mas possivelmente no futuro esses personagens estarão sendo habilitados Porque sim, vem personagens de Cash no futuro Por incrível que pareça Fora isso, vai ser muito difícil eles não darem alguns personagens aí Ou dar sem ser no evento e tal Mas acontece, tá? Esses personagens, eles servem mais ou menos pra quê? Bom, esses personagens, pessoal, eles servem para dar bônus, tá? Você começa com o Chris, o Soren, a Terra e se não me falha a memória o Varys, tá? E o Arslan Então você começa assim com esse personagem aqui Que ele é o personagem que tem uma defesa alta A especialização dele é dar buffs para a infantaria E também para a construção Então alguns comandantes são muito importantes que vocês darem uma certa valorização E não fazerem o PvP meio que no começo do jogo Faz aquele PvP no centro de treinamento básico Mas a ideia do foco é vocês focarem em alguns que dão pesquisa Como o Soren, entendeu? Ele tem especialização e os buffs dele são voltados a arqueiro Então o Newt é agradável Ele upa aqui pesquisa, né? E tem como buff equivalente E a especialização dele seria para arcades Mas é engraçado que aqui ele só tem conhecimento em ouro E depois em fortificação, né? Diferente da Terra aqui que tem ataque de arcades, né? Mas, enfim Alguns desses comandantes Vocês devem estar se perguntando por que eu não peguei todos Ou por que você ainda só tem dois ou três Como que pega a área Stark e tal? Bom, se você já avançou no jogo e você tem mais de, sei lá Duas semanas de jogo Quando você tem o seu castelo level 8 Ou level 9, level 7 Abre um evento da área Stark E o Varys, ele abre, acho que no segundo dia Quando você começa a jogar Vocês estão vendo aqui que existe A cabeça da Melisandre escrito Primeira recarga aqui embaixo Então, a cabeça do Varys da área Stark, né? Ou seja, o... Como é que as pessoas... O busto, lembrei O retrato deles vai aparecer Como esse ícone bem aqui onde eu estou com o mouse E o que acontece? Quando o rosto deles abre ali Debaixo da recompensativa Do desafio normal Ou do cartão mensal Eles abrem nessa linha aqui Deixa eu mostrar aqui Eles abrem aqui, ó Quando eles abrirem aqui Vocês vão ver Vocês vão perceber Que o... Que o ícone vai estar liberado ali E vocês vão conseguir Que está clicando E está pegando o evento deles ali Né? Aqui assim Fora isso Como pode ser Os outros métodos De vocês conseguirem É... Os comandantes de vocês Bom, vocês podem estar clicando Na foto deles aqui Que nem do... Um exemplo Russell E clicando aqui em fonte E daí vai mostrar aqui Que nem, ó No 3 de 18 Casamento vermelho Eu posso ir lá E coletar ele Tá? Por que que eu estou fazendo no Russell? Porque se não Ele for na memória Ele aumenta a velocidade de construção Entendeu? Então é bom você focar Em comandantes Que aumenta a pesquisa E velocidade de construção Como personagens de pesquisa Se não me falo a memória Acho que o Varys Aqui Eu tenho que aumentar ele Eu vou ter que descobrir A fonte dele Ou seja A fonte dele é 418 Tá bloqueado Então vai aparecer assim Para todos os seus personagens O 418 Vai demorar Para mim pegar ainda Ah, mas como é que você clicou ali Você fez a Raidgo Né? Que vocês viram ali Que eu cliquei aqui no fonte E apareceu esses botões Aqui Bom Isso acontece porque Tanto para você coletar item Os itens deles Que vocês estão vendo aqui Do lado direito Esses itens aqui Aumentam algum benefício Para o seu personagem Aqui não demonstra-se da vida Hp, etc Mas quanto mais eles aumentam Essa promoção aqui Né? Aqui eu posso Aqui ele tá azul E ele vai ficar depois roxo É diferente da qualidade Aqui do personagem Entendeu? É diferente disso daqui Quando ele aumenta Quando ele aumenta A qualidade do personagem É diferente da promoção Do personagem A promoção é como se fosse É um É um Pós level Você tem um level dele Que aumenta as habilidades Aumenta as habilidades Não Desculpa É, aumenta as habilidades Aqui também do seu personagem Aumentam os atributos Toda vez que ele passa de level Aí você leva aqui de cima A gente não vai pegar level 30 Ele vai ganhar atributos Por aumentar de level Ah, mas e se ele tiver esses itens aqui O que que faz esses itens? Bom, aqui diz que se for equipado Dá mais 14 de comando Recupera a vida Tem defesa Né? Tem mais vida também Ah, mas porque quando eu clico aqui Também é a mesma coisa Você vê, você clicando Vai mostrar aqui que o item te dá Ó, deu mais vida Ataque, deu mais defesa Então esses determinados itens Dão uma certa pontuação Certos atributos Para o seu personagem Depois você vem aqui Clica em promover Ele vai ficar aqui Para outra tier Né? Então é bem Essa questão Ah, mas por que que Você não pôr a área Sendo que você já tem ela? Porque se eu não me engano A habilidade A habilidade não A especialização dela É a infantaria E eu não tô focando em infantaria Que não falei Tô focando em pesquisa E construção E o que acontece? Aumenta também Né? Aqui Ah, mas se eu tiver Uma personagem Com a qualidade Com isso daqui Roxo Eu vou dar mais dano Para a habilidade? Não Aqui esse dano De habilidade Só aumenta A cada level Por isso que tá aqui Amarrado Tá vendo esse 29 Aqui ó Essa habilidade Está level 29 Que é o mesmo level Que tem personagem Se aqui o personagem Tivesse 30 Não é que nem esse daqui Até 26 A habilidade dele Tá level 26 Tão vendo aqui ó Se eu upar ele Para um level maior Para o level 29 As habilidades dele Vão estar level 29 Então tem muito disso Sabe? Ah, mas eu perdi Não sei qual que é O atributo base Do meu Ah, é estratégia Estratégia bate Com o poder de habilidade Então se for um mago Cara, compensa muito Ter o crescimento mal Né? Que nem é o caso Do Vragas lá, né? Do Cravas Esse personagem Eu não lembro Se ele aparece No Game of Thrones Na série Mas a princípio não Né? Mas aqui ele causa Muito dano E tem chance De stunar ainda Todo mundo Porque ele dá um dano Em área Esse cara aqui Ele tá tomando papel Porque o comando Aumenta a defesa O ataque dele É muito lixo Só que a estratégia dele É o dano Por habilidade É muito alto Então assim É um personagem Extremamente lento Só que como ele não dá É... Pra mim Pesquisa Velocidade de pesquisa E não dá também Velocidade de construção Não tem por que Eu focar nele agora Ah, ele eu consigo pegar em mapa? Sim, consegue pegar em mapa Já vamos chegar Então a base Dos personagens é essa Ah, mas Gudu É, meu personagem Eu tô fazendo lá A árvore branca Mas o personagem Tá muito fraco Calma O que acontece? Quando você vai Pegando o level Com seus personagens Você vai habilitando Aqui, ó Tá vendo que ficou aqui Tem qualidade Dos itens Aqui, ó Tá escuro Aqui tá um pouco mais claro Você clica aqui E você vai produzir o item Aí você combina o item Ele vai mostrar assim E você vai equipar aqui Ó lá, ó Tá vendo que ele ganhou os bônus Aqui é a mesma coisa Ah, mas você vai usar o... O... O P-Requill Não sei o que O Meryl Picking Cara, eu vi que ele tem Uma defesa muito baixa Até por conta dos atributos Ele tem um ataque Extremamente alto Então ele é meio que Entre essas E tipo uma área Só que se eu for Comparar ele Com a área Ela tem muito mais ataque Entendeu? Não, a questão é que Ela ganha seis pontos De perícia E dois pontos De defesa E esse daqui não Ele ganha só três Então tipo Por que que eu resolvi Habilitar ele? Porque você ganha Missões Quanto mais comandantes Você habilita E por que Infelizmente Ele tinha uma habilidade Quando tiver level 60 Muito mais forte Entendeu? Mas isso não significa Que lá no futuro Ele possa bater de frente Mas pelo menos agora Ele tá muito ruim Muito papel Entendeu? É a mesma coisa Que o Arslan Aqui O Arslan Ele é muito ruim Entendeu? Mas Tipo O TG tem que Usar ele Só que eu sei Que ele não vai Conseguir matar Isso É o grande problema Entendeu? É muito complicado Ele não dá bônus nenhum Em vez de pegar Esses personagens Aqui Eu prefiro ter Alguns personagens Mais A frente Pra simplesmente Fazer algum tipo De combinação Que nem ali Eu tenho a área Eu tenho a Sansa Que a Sansa Ela cura Ela serve pra isso E a Arya Stark Ela mata Então isso Pra questão Do PVP Mas eu preciso Ficar focando Isso daqui No começo Olha Minha dica Pra vocês Foca em personagens Que vão Abrir pesquisa Tá Porque Vai precisar Muito A Sansa Eu não lembro O que ela faz A fortificação Vocês vão Vocês vão Acabar Desse moleque Desse moleque Desse moleque É muito bizarro Desculpa É muito bizarro E como é que eu faço Pra pegar a medalha Deles Ou o pad Leve Os comandantes Bom Tem uma questão Bem simples E fácil Sabe quando Pede pra você Pra ver Airwood Aqui Na Airwood Que a árvore branca Chorando Pois é Aqui tem esses mapas Aqui Ah mas esses mapas Aqui dropam itens Beleza Mas quando você Fechar e abrir Esse outro aqui Você vai abrir O Elite Aqui em cima Aí você vai Conseguir fazer Ah mas Meu exército É muito fraco Percebam que O level Desse exército Aqui Tá escrito Aqui a 15 Então quando Tem os personagens Estiverem bem De itens Né E as vezes Aqui em cima A qualidade Deles tiver 3 E eles estiverem Level 17 Você já vai conseguir Matar esses personagens Aqui muito 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 fácil Sério Ah mas Eu ainda não consigo Fazer porque Tá difícil Porque bababá Que nem eu Poxa Eu não consigo Passar desse daqui Porque eles Estão level 33 Estão tier 5 Todos estão tier 5 Entendeu Tá aqui a qualidade Deles E meu level Tá 29 Ou seja Eles estão Mais forte Bem mais fortes Que meus personagens Então eu tento Iniciar as batalhas Aqui só que Eu só perco Ah mas Você perde Porque a Sansa Tá ali Não Eu já tentei Jogar com a Sansa Aqui Sabe Eu já tentei Fazer esse tipo De estratégia Aqui ó De deixar na frente Só que Gente A Sansa não consegue Ela não tem força Para se curar A Aristarque Que seria meu dano Ah mas Existe personagens Que você precisa Tirar Para defender E colocar Para mapa Para PVE Que é Player vs Environment Que é Versus monstros E jogadores Que é o PVP Que siga Player vs Player Sim Você precisa Tirar Ah mas É porque Você tá fazendo No modo automático Gente Eu já tentei Fazer esse daqui No modo manual E quando Algum mapa Tá muito difícil O que você faz Você vem aqui E clica nesse Xzinho Aqui em cima E clica nesse Nesse daqui Só que daí o que acontece Vocês tão vendo Que tem atalhos ali O A O E O W O D O S Que é pra você Clicar no atalho Do seu computador E quando tiver Esse dedinho É que você tá manual Entendeu Aí eles não vão usar Magia até voltar Até você apertar O S Ele vai apertar Aquela tecla de atalho Olha lá A Sansa vai morrer Se não estudar Morreu Morreu porque demorou Entendeu Tinha um oficial Aqui atrás Batendo nela Ah não Mas era porque Ela tava na frente Acho que aqui não Cara Aqui o Gorel Tava na frente Mas enfim Nunca saberemos E aqui Chega sem cura Não tem o que fazer Morreu É muito rápido Além de que O Kevin tem 25k de vida Então tá muito difícil Então tá muito difícil Focar nele E matar ele Entendeu Então aqui eu bato Que é 7 mil de vida No máximo Então é muito difícil Fazer isso daqui Então o que eu tenho que fazer Ah mas você vai demorar Ah sim Vai demorar Para os meus comandantes Ficarem Level mais alto E com uma qualidade Maior Entendeu Ah mas por que demora Porque cara Não tem um level Aqui por exemplo Eu não tenho um level Aqui eu não tenho como Deixar ele Verde Entendeu O gorel Que eu tava usando Ah mas você pode E por que que você precisa Precisa de vigor Que são esses corações Aqui Entendeu Aqui eu tenho 2 Sobrando Não posso vir aqui Dropar a medalha Da Sansa Para deixá-la verde Ela é um pouco verde Ela vai ganhar mais Atributos aqui Vai ter um pouco mais De ataque Um pouco mais De defesa Isso ajuda E compensa muito Se eu quiser Por exemplo Passar aqui Ah mas Godu Tá muito difícil Sei lá Você as vezes Fez uma estrela Uma estrela Você fez uma estrela Em todos Você não vai pegar Esses baús aqui de baixo Você vai ter que Deixar teu level Mais alto Descobri qual que é o level Ali Aqui tá todo mundo Level 10 Então se você tiver Level 13 E teus personagens Estiver tudo 3 Aqui em cima Ah mas eu ainda não entendi Como é que O primeiro comandante Você vem aqui O primeiro personagem Que vai carregar Teu time Que vai ajudar muito É o próprio Chris Tem muito Então ele level 17 Provavelmente já vai Estar tier 3 Aqui assim Tá Depois o segundo personagem Pra tentar ficar mais forte Aqui É a Terra Então assim Você vai conseguir Uma estrela em todos Mas depois fala Ah eu não tenho mais o que fazer Bom Daí você vem pro Elite E você tenta fazer aqui Pelo menos Esse primeiro aqui Que você vai conseguir Dropar aqui Essas medalhas Aqui Tá vendo Você consegue dropar A medalha dele Ele é um personagem Que level 60 Vai ter 1300 De comando Que é a questão De defesa E ele vai adicionar Ainda mais 1600 De defesa A todos os gordos Inclusive acredito Que é a ele mesmo Já tem essas questões Aqui Então é muito legal E ele aumenta ainda A defesa Então esse personagem Aqui pra defesa É muito forte Porque você vai usar Tanto pro PVE Quanto pro PVP Ah mas A Sansa Ela é muito ruim Não Ela só não tem ataque Mas ela tem Defesa A defesa dela É igual a defesa Do Chris Então ela tanca Só que não tanto Né Podia tanca bem melhor Só que O que acontece Ela tem algumas Algumas coisas aqui Que ela funciona Na base de recuperação Então Ela é um healer Se não tá funcionando Ou se tá funcionando Você vai ter que ver Mas a questão do ataque Dela é muito devagar E ela não serve pra atacar Ela só serve pra se defender Entendeu Então Às vezes você tem que combinar Um personagem que cura Com um personagem que ataque E por aí vai Sabe Aqui o Rob Stark Também um personagem Que é voltado pra tankar Voltado pra defesa E aqui adiciona 150 Ao comando dele Ou seja Outro personagem de defesa É por isso que esses personagens Geralmente estão na frente Entendeu Ah mas eu vi ali Que você tem outro personagem Ou que você não tem É um personagem de defesa E etc Cara só vai vir Quando vier o Rúvel Rúsel Aqui ó Ele adiciona 200 De comando Esse é outro personagem Que a princípio É pra tankar muito Só que ele tem um dano Mais alto Então o Rúsel Então o Rúsel Eu tô tentando fazer ele Na verdade Ele pode até não dar dano Debilidade Mas ele é pra ser tank É pra ele ser tank Só que quem São os personagens Que eu preciso que batam E deem bastante dano Né É O Sorém Que são os arquetos E a Tera Ah mas você não quer pegar ali O Aqui o Robert Cara ele tem pouca defesa E assim O dano Debilidade Deles aqui Às vezes Eu acho muito baixo Mas A princípio Vai tacar linha reta E é bom ter ele Só por questões De fortificação E tal Mas ele eu não vou focar Acabei pegando Porque eu pensei Que talvez Seria muito útil Né Aqui também tem O face Né Ele A princípio Aqui ó Juga os heredos Que o momento Remove todos os reforços De 3 inimigos Ou seja Os buffs Isso daqui é muito legal Só que é aleatório E causa 10 mil de dano A eles Ou seja Ele bate Na galera Em todo mundo Pode ser que ele seja bom Pode ser que ele seja ruim Ele É papel E Ele vai tomar muito dano Se teus tankers Não fizerem nada Entendeu Só que o que acontece Você precisa dele Cairns O que que eu digo Querendo ou não Você vai precisar De arqueiro Entendeu A Tera Ela dá um stun Ela tem uma habilidade aqui Que O especial dela Trava Aqui ó Ela tordoa O inimigo Adiciona Ela Dá stun De 2 segundos A cada 7 ataques Isso aqui E ela ataca muito rápido Então Perguntei o time Ela tem uma defesa Meio Bem ruim O ataque é mais ou menos Mas ela acaba Funcionando A questão do Sorain O ataque dele é muito maior Só que ele é papel Entendeu Então o Sorain Pra matar tanker Ele é bem legal Aí Tirando e não criticando É que aqui não tem Pra mostrar agora Porque eu não habilitei ainda Que seria no caso O comandante Que é a Arya Stark Né O que acontece Ela ganha um buff Na habilidade dela Que é bizarro Entendeu Tipo Se ela mata a pessoa Aqui ó Arya Stark receita o nome da pessoa Ou seja Ela dá a lista da Arya Ela já começa com esse buff Aqui cara O que eu acho muito estranho Entendeu Ela já fala assim A lista de Arya Tipo já ativa Quando ela vai lutar Daí ela adiciona 630 ataques Sempre que o inimigo é morto Ou seja Ela vai se auto-bufando no ataque Ela já tem um ataque Extremamente forte Que é de 1800 Isso daqui no level 60 Vai ficando muito maior Então Ela só serve pra isso Ela só serve pra dar dano Entendeu Então Se você tem dois Arya E ela Beleza Você pode ficar revezando Tanto no seu mapa Quanto No Aqui na Waywood Tanto aqui na Waywood Acho que aqui não vai dar boa Deixa eu fazer uma formação aqui Que nem Da Sans Ah tá 29 Ah mas ó Tá vendo O Gorel tá atrás Cara O Gorel ele morre Ah mas a Sans aqui Por que você não coloca A Arya Stark aqui Já que a Arya teria um dano maior Provavelmente por causa Da questão do stun É só por causa disso Daí a Sansa não consegue curar Mas no mapa Dá pra fazer isso Só que não dá Que vocês viram E infelizmente Começa a dar treta Porque A Sansa ela cura Uma atrás da outra Uma atrás da outra Uma atrás da outra Ó A Arya vai lá A Arya tem mais dano Né E consegue matar Se a Arya matar o primeiro ali Ó a lista de Arya Já ganhou 630 pontos Já vai chegar a buffar Só que é por round Ou seja No final desse áudio Que ela vai tá super Rodona Ela começa a encostar Cara Aonde a Arya chega Ela só encosta A Arya mata de novo Então as vezes O personagem lá Que eu esqueci o nome lá O Gorel Não compensa aqui Então Você tem que achar combinações Daqueles personagens Que você tem Que as vezes Você pode não ter Ó Deu um Eu não sei se a Arya Vai acabar carregando aqui Mas aqui Mas aqui tá no automático Porque ó Quem ela encostar Ela vai matar Não sei Ó Tancou Ah mano O Kevin virou na área Mas acho que aqui vai Conseguir completar Pelo menos a missão Ou seja O Kevin virou e deu uma porrada na área Porque ele tá level 60 já Ele tá muito level mais alto Entendeu? Ganhou um monte de bônus Por ser Um monte de bônus Um monte de prêmio Por ser a primeira vez E passamos esse estágio E como consequência Liberamos aí O capítulo 4 aqui E onde que tá o Vardes? Lá no 418 Ah mas que level Que é o Elite aqui? Vamos descobrir agora Ó Tá level 26 Eu passo aqui no level 26 Coloca o personagem aqui Pra Pra intimidar Coloca esse cara aqui Seu só dois Dá pra colocar a Arya Stark aqui Cara A Arya Stark ela precisa de buff Então ela precisa pelo menos Matar aqui Pra depois ir pra lá Entendeu? Então eu posso deixar ela aqui A Sansa deixar aqui mesmo E Não tenho vigor Ah mas se eu sair E entrar aqui Minha formação vai tá mesmo? Vai Pelo menos isso é bom Entendeu? Então eu não preciso mais me preocupar Mas eu vou fazer tudo isso daqui Até chegar no Vardes Porque eu preciso da Da dele Ah mas eu não consigo clicar antes Não Não dá pra clicar antes Então você sempre vai precisar de 3 tank Ah mas por que que a Sansa é importante? Por que que eu não uso A Sansa Ó O Pay aqui Beleza Árvore de talentos Que eu falei acho que no último vídeo Aqui velocidade de construção Velocidade de pesquisa Então aqui vai Tá no máximo É o que eu preciso No começo aqui pessoal Eu vou deixar híbrido Ah por que que eu não uso aqui Capacidade de carga do exército E velocidade de coleta Porque eu quero velocidade de treino Antes Então eu preciso aprimorar aqui Aqui como eu já conheço Eu acho que eu acho que eu não uso aqui Não era 3 Não era 3 aqui Lasquei Eu acho que era 2 pontos Para liberar o ataque do cavalo ali Ou 3 mesmo Ah não Acho que no começo é 3 Uh que perigo Porque aqui é 2 né Então aqui acho que era 3 pontos mesmo Mas ataque do exército Eu vou acabar o porno no máximo Aqui eu já mancho Aqui vai custar um talento Não eu não vou remecer nada não Eu vou confiar na minha tática Que aqui era 3 pontos do exército mesmo Tem que tomar cuidado Porque depois né Enfim Aqui é tudo 3 Então beleza Então voltando aqui para o comandante Então assim Você está com problema Para upar Para passar de level Na tua airwood Que é esse mapa aqui Tenta fazer aqui ó Tenta fazer todos 3 estrelas Entendeu Tenta fazer Ah mas ainda estou com problema Bom Se você ainda estiver com problema Então Dá um tempo Para você não fazer aquilo E tenta clicar no personagem E vir aqui no fonte E ver se você conseguiu Habilitar 3 estrelas Em algum Entendeu Eu falei para vocês Por que que eu não consigo Varys aqui na fonte automática Porque o Varys é 418 E eu nem sequer cheguei naquele mapa E só dá para fazer Ride automática Entendeu Eu só consigo fazer Aqui ó Automático Ou aqui Porque eu consegui 3 estrelas Tá Naquela airwood Entendeu Na airwood Na airwood né Se eu não conseguisse Na árvore branca Se eu não conseguisse 3 estrelas Que nem Esse 415 Eu não consigo fazer Em modo automático Não consigo Já esse daqui consegue Porque tem 3 estrelas Tá vendo Ele libera aqui Release e Ride Ah e outra coisa Depende também Do level Do seu VIP Aqui ó Às vezes Aqui ó Eu estou Level 1 Aqui também tem a quantidade De entradas Tá vendo Tem a quantidade De entradas Da airwood O airwood O mesmo mapa Da airwood Por dia Tá vendo Meu aqui tá 7 Então eu consigo Fazer aqui É 14 vezes Só Não consigo fazer Não consigo fazer Mais do que isso Ou seja Se eu usar 12 Lá não Não vai dar certo Eu não vou conseguir Infelizmente O que é bem ruim Na verdade E daí Meio que paciência Mas isso daqui Acontece também Às vezes eu quero Vim no meu comandante Que nem no Sorain Aqui Eu venho aqui de fundo Quero realizar Mais do que Do que eu posso Que são 14 E eu não consigo Entendeu Por isso que eu tenho aqui Esses corações Embordados Porque às vezes Não adianta Eu uso E eu falo Putz Não posso usar mais No Sorain Ah então vou ter que usar Em outro Beleza Vai ter que usar Em outro Então é mais ou menos Isso Sem esses itens Aqui Às vezes Dá uma olhada Pra ver Onde que vocês conseguem Aqui tá falando Que eu não tenho level Tá Aqui ó Eu já tenho Uma espada pequena Aqui eu já tenho Uma braçadeira Só tá esperando Que level mesmo Level 34 Ah mas meu personagem Não passa de level Demora Demora porque O teu perfil Aqui ó Que nem o meu Tá level 30 Entendeu Ainda não atualizou Ali Não sei porquê Aqui já tá level 29 Mas aqui Tá level 30 Então todos os meus Lords Meus comandantes Eles vão chegar A level 30 No máximo Às vezes você tá Com o teu personagem Level 15 E teu perfil Aqui tá no 16 E você não passa É algum bugzinho Ali entendeu Aí você atualiza E tal Que ele Simplesmente Funciona E sai automático Não Não se estresse Tá bom Para a nossa alegria É isso Aqui eu começo Eleve 30 Lords Então assim Por que que você Precisa ficar Entre aspas Não vou dizer Que é comprando Ah achei Da onde que vem Aqui ó Vem daqui ó Toda vez que eu passo Essas missões de campanha Eu ganho medalhas Do Chris Pô que legal Eu não sabia Da onde que vinha As medalhas deles Ou seja Tem até desafios Da Elite Aqui ó Que também As vezes vem medalha Do Tyrion Lannister Só que é bem difícil De pegar a medalha De comandante Então assim Os jeitos Para vocês conseguirem Abrir e habilitar Esses outros comandantes Dinheiro de verdade Fazendo evento Cash Ou Se nem a Rally Aqui ó Você clica aqui em fonte Ó 6 de 18 É lá que eu vou conseguir Pegar a Rally Ou a Lally Sei lá como eu estou falando O seu nome dela Mas qual que é a vantagem dela Ó Deixa eu ver aqui ó Muralha Infantaria E motivação em 6% E aqui Beleza Não interessa Ah mas ela é boa Ela é ruim Cara Ela tem o comando alto E ela tem o dano baixo Causa Em uma linha reta Não Concede Redução de dano Por 15 segundos Ó 15 segundos Você vai ganhar menos Menos pancadarinha No início da batalha Só que assim É É pro time Entendeu Redução de dano É a controle Por 15 segundos No início da batalha Não sei se isso daqui É só pra ela Entendeu Como ela Diz que é o Ivo a Lua Ela deve dar um grito E reduzir só dela Mas enfim Aqui ela tem chance De refletir 50% do dano 15% de chance De refletir 50% de dano Em 5 segundos Ao sofrer um ataque Nossa que bom Isso E aqui Ela ganha 1532 de defesa E não é comando Porque o comando É convertido Mas ela vai ganhar Mais 1500 de defesa Algo que aconteceria Ou que acontece Um pouco semelhante Ao Roosevelt Se eu não me falo a memória Só que aqui é o comando 200 a mais Então vai ficar com 1500 De comando Sabe Aqui a armadura dele Que ele roubou Dá mais Ele tem chance De restaurar a vida Enquanto ele tá apanhando Né Aqui diz que ele Tem chance De causar Dano adicional A cada 9 ataques Né Reduzindo a estratégia Do alvo E aqui É Causa dano Ao alvo E restaura a vida Por ser que quando Tiver menor vida Blá 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 Então assim tipo Ele bate E apanha E se cura Tem uma defesa Tem um ataque alto Não é tão alto Podia ser melhor Podia ser 1200 O comando aqui tá bem alto E a estratégia que é dano Por habilidade Totalmente baixa Horrível Ele tem a velocidade De construção E é por isso que eu tenho Interesse em tê-lo Né Só por causa da velocidade De construção Que é muito importante No começo do jogo Tá No primeiro ano Principalmente A velocidade de construção É muito importante Ou nos 5 primeiros meses Depois é só pesquisa Foca em pesquisa Que você vai ser feliz Então você não tá conseguindo Passar Aqui ó Tem uma equipe Ah como é que você faz pra ver Bom O que eu digo pra vocês Tem esse Esse maisinho Essa cruzinha verde Ou Aqui no Às vezes ela tá Amarelinha também Então assim Eu vejo só quando tá verde Aí eu venho aqui Clico Equipar Ah aqui o level não tá Level 32 Aqui o level 35 Então É mais ou menos por aí Pessoal Ah mas E no PVP Como é que funciona Bom Eu já fiz um outro vídeo Falando sobre isso Mas assim O PVP É pra você Interessa se distrair Sabe Se desestressar Mas chega uma hora Que nem Eu travei aqui Entre O ranking 600 e 500 e pouco Por quê? Porque o poder Desses outros personagens Aqui ó Junto e acumulado Eles dão uma pontuação Que nem o meu Aqui tá 145 mil Eu não consigo Bater em alguém Que tá com 178 mil Porque a tier da pessoa Às vezes É maior Ah como assim? Bom Vocês viram que existe Esse número aqui em cima Às vezes o cara tá aqui Level 4 Mas esse personagem dele aqui Já é roxo E eu não consigo fazer nada Tipo eu falo Poxa eu queria matar Mas eu não consigo E infelizmente não dá Que nem esse daqui tá azul Esse daqui tá branco ainda Eu tenho um Dois Três personagens Que ainda tão branco Porque as medalhas As medalhas deles É muito chato de conseguir É muito difícil de conseguir Então às vezes eu tenho sorte Às vezes eu tenho azar Tá? Aqui é o repórter de batalha De quem eu ataquei De quem eu fraquecei De quem eu fraquejei E aqui não dá pra ver No PVP Então o comandante serve Pro PVP Pra você ganhar ali Pouquinhos diamantes Que do próprio jogo Aqui ele veio com o Gorel E Sorinho Aqui foi Gorel Contra Gorel Mas aqui se eu não me engano Eu devia ter mandado Essa área lá No Robstar Que aqui eu perdi Feito Eu tô de errado Aqui na BRK O Gorel demorou pra atacar Tomou o stun Aqui agora Então essa batalha ali A Arya matou Só que não né Já vai demorar Aí ela começou a fazer Um Estardalhaço ali Mas O pessoal aqui Aqui foi fraco Eles não conseguiram Controlar aqui Então morreu muito rápido Então aqui foi Foi mancada a minha Dessa batalha De ter perdido ali Porque eu devia ter Invertido só Mas enfim Não deu certo Tentei outra vez também Daí falei Pô que eu tô falando Com o que errado Aí eu desisti Vi que tava tipo Por quê? Porque eu tava com 145k E o cara tava com 152k Eu pensei Ah vai dar Mas não deu certo Ah mas como que eu sei Quando eu consigo atacar E quando eu não consigo Por exemplo Eu tô com 145k Se eu achar alguém aqui Com 148k Sim eu tenho chance De né Mas se eu achar alguém Com 155k Não tem Infelizmente o jogo É proposital A não ser que o cara Esteja Um mago Por exemplo Que tem muito pouca defesa Ou não tem nenhuma Se a pessoa não tiver Com os tanques Com os personagens Que são de defesa Na frente Não vai dar certo Entendeu? O cara vai morrer Entendeu? Então não adianta Que nem ali Vocês viram Que o cara colocou ali O Jimmy Lannister Tá aqui o Jimmy Lannister Ele não tem muita defesa Tem mais perícia Ou seja É tipo uma área Stark da vida E ele é Lannister Então ele não tem vida É um Arslan O Arslan Ele toma muito dano Sério Ele toma muito Muito dano E aqui ele ganha mais Ataque Mas ele toma muito dano Ah mas compensa Comprar ele Como eu falei Se você for focado Em exército Né Aí você tem que investir Por causa dos buffs Pessoal Fora isso Meio que não compensa Ó Aqui tá amarelo Tá vendo? O Mehel Peak Aqui ó Tá amarelo E o Arslan tá amarelo Como eu tenho interesse Nesse personagem aqui Quero ainda testar Ele talvez com a área Ou tirar o Sorain Entendeu? Eu vou deixando o Sorain Porque o Sorain Ataca rápido E a Terra Também ataca rápido Mas talvez E muito provavelmente Esse cara aqui Vai entrar No lugar do Sorain Mas eu não tenho certeza Ó É 3, 1, 1, 9 Aqui ó É 4, 1, 1, 2 Ó Então perícia e comando Do Sorain É muito melhor Entendeu? Aqui ó 2, 1, 1 Então às vezes você vê A questão de ataque e dano Às vezes não compensa Ah mas é um personagem lá Que é voltado A perícia Né? Aqui na Acho que não vai ter Mas se não me falha A memória Ele era voltado A perícia Porque tem mais pontuação Em perícia Então o ataque dele Poxa Vai ser maior Que o ataque do Sorain Não Não Porque o Sorain Tá opando 4 Ele tá opando 3 Então tem essa Disproporcionabilidade Ah o Varys A compensa Colocar na luta No começo Você vai usando bastante Mas depois você vê Que ele é muito Muito papel Ah mas eu uso o Arslan E tal Tá bom cara Boa sorte Mas se coloca o Arslan Lá atrás Ele vem de lá de trás Pra atacar no começo Né? Então fica a critério Vocês podem fazer Essas misturas Mas digo uma coisa Contra personagens Que já são a base Não tem como você Né? Então a princípio De comandante É isso É Outra coisa importante É pra ressaltar É com relação Assim Evitem Deixar o seu comandante Que você usa Nas batalhas Aqui ó Tá? No negócio do Lord Tente sempre alterar Nem deixem o Arslan Aqui cara Eu sei que é feio Falei isso Mas cara Eu não uso o Arslan Né? E Tomem cuidado Porque as vezes Vocês vão perder O Arslan ali Porque o seu castelo Foi atacado E você vai perder O talento Tá? Porque leva junto Com o personagem É Vocês também Podem colocar O Lorde de vocês No mudo Na defesa da cidade Entendeu? Se não me falha Memória aqui na muralha Vocês podem colocar O herói que vocês quiserem Aqui Que nem aqui O meu tá Sans Ah mas por que que tá ela Cara? Tá ela porque Sei lá Eu posso tipo Limpar a seleção E colocar aqui A seleção automática Entendeu? Aí vem os personagens Entre essas Que estão Meio que mais fortes Daí eles dão Esses buffs aqui Aumenta as fortificações Aumenta a muralha E se eles estiverem equipados Eles vão dar bônus Olha A princípio Eles vão dar bônus sim Eles tem que dar bônus Ah mas se eu tirar aqui Colocar o outro Aumenta alguma coisa Olha A princípio Aumentou Mas Vocês podem ficar Fazendo isso daqui Indo pra baixo Aqui e pra cima Vocês clicam aqui Arrastam Isso daqui se mexe E acha qual que é a melhor Defesa dos personagens Eu geralmente Não me importo Com isso daqui De estratégia Eu deixo aí E pronto São os personagens Que supostamente Iam ajudar mais Ali na defesa Se tivesse vindo Um outro exército Só que não E Contudo porém Entretanto Vocês também podem Alinhar Essa questão Vou falar já nesse vídeo Porque provavelmente Eu não vou falar do ferreiro Que eu já fiz um vídeo só Do ferreiro Me perguntaram lá Respondendo uma dúvida Se você já tem Um item de ferreiro Como que você faz Pra colocar Aqui ó A joia Cara Vai lá no ferreiro Se você já tiver a joia Só clica nesse maisinho Aqui Vai ter a joia Aqui Clica na joia Clica aqui em encaixar Pronto Vai vir parar aqui A joia E é isso É bem simples Essas joias aqui Não estão ligadas Não estão ligadas Diretamente Ao comandante Mas tá aí Você tem problema De como upar ele Eu fiz um vídeo Meia hora também Explicando Pra que serve os comandantes Qual comandante Seria melhor investir Como passar o arwood Tudo isso de novo E É interessante Vocês darem uma olhada Lá sobre isso Mas o comandante A princípio Ele serve pra dar esses bônus Vocês invistam Nos bônus de pesquisa Que é a melhor coisa Que vocês tem pra fazer No momento É sério É a melhor coisa Que vocês tem pra fazer No momento É realmente isso Tá E Também Vocês podem mandar O comandante Junto pra atacar Mas isso é outro vídeo Outra coisa Porque quando vocês Foram atacar alguém Vocês realmente Tem que ir lá Se a pessoa já não Tivesse sido atacada Aqui né Fiz com esse rapaz aqui É Porque Ele abandonou o castelo E eu tô só Farmando nele Mas isso é vídeo Pra outra coisa Aí vocês vêm aqui Seleção automática E mandam Ah Né Ah mas eu quero bônus Aqui O que que tá dando bônus Aqui Ah ela tá dando bônus Aqui Pra ataque total Beleza O que que tá vendo aqui Ah aumentando Seria o ataque dos arqueiros Então Tem bônus aqui Que não compensa O ataque da infantaria Beleza Esse daqui tá dando Ah pesquisa Cara não vou mandar Esse cara aqui Tira ele Quero mandar um Que sei lá De bônus pra cavalaria Ah Causar dano Equivalente Aham Defesa da cavalaria Ó Esse daqui deu defesa Pra cavalaria Então eu vou mandar Esse daqui Ah mas eu quero mandar Só Arqueiro Né Então eu vou mandar Esse daqui Dá o bônus Você abre Construção Esse daqui não dá bônus Nenhum pra arqueiro Esse daqui dá bônus Pra infantaria Então vocês já podem Vem aqui filtrar O que vocês querem Levar Pra utilizar Esses bônus Aqui Pra quando vocês forem Simplesmente Atacar a pessoa Ela vai com esses bônus Vai atacar junto Entendeu O comandante Serve pra isso Também Como aqui Eu não preciso Tá de boas Principalmente Quando vocês forem Fazer aqui Elite Rebelde Vocês vão aqui Fazer o Elite Rebelde Aí vocês vão Aqui no No ataque E Pum Vai ali Vai atacar O personagem Ah Uma outra dica Que eu acabei de descobrir Se você encontrou Uma Um acampamento Que nem aqui Elite Rebelde 25 Só que eu tenho Que derrotar Um grupo de Rebelde Level 8 Primeiro Mas eu derrotei o 7 Então ele vai sozinho Tá vendo Foi sozinho Aqui pro Se não Vocês tem que clicar Aqui no Buscar Grupo Rebelde Eu não aguento Com o level 8 Ainda Então eu tenho que fazer Esses level 7 Que eu já esqueci De fazer Aqui pra buscar Tô muito longe Do castelo Nossa Esse cara 41 43 Caramba Tá longe Só vou ficar Vendo esse daqui Então Daí vocês iam Clicar aqui Selecionam Automaticamente Aqui E mandam Vamos lá Atacar Então o exército 3000 Tá muito pouco E não vou mandar eles Agora Eu já tenho um exército Aqui que eu não sei Por que Ah Só vai enviar A quantidade de tropas Enviadas Isso é muito importante É sempre Eu posso ter tropas a mais Mas a quantidade Que vai atacar As pessoas É sempre A quantidade limitante Pelo tamanho Do meu Regimento Ou seja Do meu castelo Mesmo se eu tiver 60 mil De tropas Eu só posso mandar 56 mil Mesmo que vale Os comandantes Juntos Então eu tenho 56 mil Porque O que acontece Eu posso mandar 56 mil Em um 56 mil Em outro 56 mil Em outro Esse é o tamanho Do regimento Então a pessoa Pode mandar Vários Personagens Atacar lá Pra que você não Vai fazer a memória Eu não consigo Mandar dois Ataques Aqui Eu consigo Ah Vou mandar um ataque De 3 mil E um ataque De lavar bolinha Então beleza Pode mandar dois Ataques Então você vai Mandar vários Ataques De 56 mil Se eu tivesse Tudo aquilo De tropa Então eu espero Que eu tenha Explicado certinho Como que você Coleta aí Os itens Deles Que é na Meryl Se você está Com dificuldade Você não consegue Se você não consegue Fazer A árvore Que chora Sangue A árvore Branca Que chora E essa Werewood Ela está aqui Olha o rostinho Dela aqui Árvore Branca Que chora Volta Volta Para o mapa Anterior Ou vai No mapa Da elite Vai nesse mapa Elite Tenta fazer Esse daqui 3 estrelas Tenta esse 3 estrelas Esse 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 Se você conseguir Fazer um 18 3 estrelas Parabéns Aí você faz Sempre a raid Aqui Que vai vir Automático Para você Dropar as Medalhas Do Soren Foca Em personagens Que dão Pesquisa Sério Aqui Que é o Da lá Pesquisa Não Foca No Soren Foca No No Personagens De pesquisa Que vocês vão Precisar Tá bom Esse seria Ah Mas eu não Se você não Tem Aerostark Porque você Pulou O Evento Cara Perdeu Paciência Vai demorar Um tempão Para você Abrir Aí você Tenta pegar O Gorel Ali Tenta pegar Outros Personagens Que você Realmente Vai Precisar Abrir Outros Personagens Que vão Vindo Aqui Sei lá Pega O Robert Aqui Não Recomendo Eu recomendo Que vocês Foquem Então A Sansa Para curar Gente A Sansa Ela cura Demais Foca Foca Na Sansa Foca Nesse Carinha Aqui Eu Esqueci o nome Do Soren Foca No Soren Foca Na Terra Entendeu Ou na Hera Que eu tenho Não sei Ou Tira Não sei Como é Que pronuncia O nome Mas foca Na Terra Né Pega Três Estrelas Pega As medalhinhas Dela Que vem Aqui Faz Ride Você Vai Ficar Forte Você Vai Dropar Item Aí Você Volta Para O Mapa Normal E Consegue Fazer Tudo Três É Chato Você Tem Que Vim No Comandante Ver Se Ele Não Tá Precisando De Itens Aqui Ah Mas Eu Tô Travado Com Meu Comandante No Level 11 No Level 10 No Level 8 No Level Muito Baixo Aí Só Lamentas Aí Você Vai Ter Que Upar Construção Você Vai Ter Que Pvp Lá Na Arena Que Aqui É Campo De Treinamento Beleza Então Acho Que Eu Respondi Tudo Era Isso Curta Compartilhe Se Inscreve No Canal Até O Próximo Vídeo Fui Meu Deus Que